Olá nação corintiana, antes de mais nada faço questão de convidar vocês para comparecerem no dia 13 de outubro em homenagem a todos aqueles que tiveram comigo nessa conquista né, desse campeonato paulista que ficou marcado na história do Corinthians tá, e eu espero contar com a presença de você para prestigiar a todos os jogadores que aqui estarão Caprícia garotão, caprícia que o placar não meteu, eu posso, é nessa cabecinha garotão Zé Maria está um coletado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois homens correndo para o pedaço Zé Maria com fusão na boca do gol, tentou, vazio de cabeça, passou, vai queimar de cabeça do lado e dentro do zagueiro, passou, vazio do gol O que é bonito, o que é bonito, o que é bonito, a torcida temer e não, tem uma vez para lançar O ligão da frente, olha o espetáculo, olha a emoção e a motivação, olha a festa do Brasil Você é esse milagro, olha o resto do povo, você é esse de felicidade, o coração dessa vez Corinthians, o grito sufocado de um povo, o grito do fundo do coração de um torcedor Depois de vinte anos, a fiel está explodindo, vinte e dois, vinte e três, duas, centenas de anos Na cabeça desse povo, do mundo do meu povo, o Corinthians tira a explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro, Corinthians, você acima de tudo é a alma desse povo Você nega a imagem do topo e de felicidade, das raízes do povo, Corinthians Hoje a cidade é do povo, tem que ter fé salve negra, tem que cobrir a nossa cidade com paixão e loucura Com felicidade, que desabroça e contagia o povo pelas avenidas Hoje é o verdadeiro dia do povo, ia encantar a alegria e ser feliz E ele vai brincando com a gris alta, muito alta Hoje mais do que nunca, a cidade é do povo Festa do povo, vasilho pro pedaço, vasilho Trinta e sete minutos no segundo tempo Doce mistério da vida esse Corinthians Inexplicável Corinthians Vai buscar alegria no fundo, na alma do povo Corinhão, vasilho, 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 garoto Bom bom de bola, lá vai Corinhão, outra vez pro pedaço Vasilho pra conferir aos trinta e sete minutos do segundo tempo de jogo Nuno, 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 um ataque ao vivo